Olá, conectados! O Insights e Soluções está no ar! E hoje de um espaço um pouquinho diferente. Estamos aqui no Parque Tecnológico de Pato Branco e vamos falar sobre a equipe Pato a Jato. Vamos conhecer um pouco mais a equipe e a conquista mais recente. Na Shell Eco Marathon 2024. E para a gente falar sobre tudo isso, quem estará conosco hoje será o Victor Soares. Tudo bem, Victor? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, sim. Muito obrigado. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a equipe Pato a Jato, como iniciou esse projeto e qual o seu principal objetivo, Victor? Então, a equipe foi fundada em 2009 pelo professor Genaro, juntamente com a coordenação do professor Nacaura. O intuito da equipe naquela criação foi aproximar os alunos de engenharia à prática do curso, aplicando seus conhecimentos em projeto, visando uma sustentabilidade e uma eficiência energética, o que é muito importante no cenário que a gente está hoje. Quais cursos engloba, então, a Pato a Jato? Tem alunos de que cursos da UTF-PR e Campos de Pato Branco? Isso. Então, a Pato a Jato é bem variada, ela abrange todos os cursos da UTF-PR. Então, temos alunos de engenharia mecânica, engenharia civil, computação, engenharia elétrica. Também temos na parte administrativa o pessoal de letras, contáveis e administração também. E para a gente entender, Victor, como que funciona a gestão do grupo? São quantos membros da equipe Pato a Jato no momento? Então, em questão de membros, de números, a gente está hoje com 32 membros ativos dentro da equipe. E a organização da equipe é em setores como uma empresa em si. Então, nós temos dois setores primários, que é o administrativo e o executivo. E aí, dentro do setor administrativo, temos recursos humanos, marketing financeiro. E aí, dentro do setor de execução, temos o powertrain, que cuida da parte do motor, estrutura e eletrônica. Você está em que ano do curso que você está fazendo neste momento para poder participar da Pato a Jato? Qual é o curso que você frequenta, que você faz? Então, eu curso engenharia civil aqui na UTF. Estou no meu terceiro ano. Estou indo para o sexto período do curso. E entrei na equipe há um ano, há dois meses atrás, completos. E sobre as conquistas aí nos últimos anos, que vocês têm acompanhado dentro da UTF-PR. A gente acompanha também o trabalho que vocês realizam. Foram várias conquistas. E, inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa recente, que é do 2024 agora, então, da Shell Eco Marathon. E me fala o seguinte, a equipe de vocês, como que funciona? É todo mundo engajado no dia a dia? Para você, como aprendizado, no curso, o que a Pato a Jato significa? Bom, a Pato a Jato ajuda principalmente no trabalho em equipe e organização de projetos. Então, a gente tem uma demanda, tem prazos para cumprir, tem metas e objetivos. E, com isso, a gente tem que alinhar todo o projeto nos diversos setores dentro da equipe. O que é uma das principais dinâmicas hoje. E para o seu curso, para o seu dia a dia, na execução da sua profissão, como que você coloca a equipe Pato a Jato? É uma experiência, é uma troca de experiências, de informações? É válido? É muito válido em questão de conhecimento empresarial, em questão de gestão e lidar com pessoas, lidar com colegas de trabalho. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ser um dos diretores da equipe. Então, eu estou bem próximo ali da gestão, do controle de projetos, do controle do que será feito, de como será feito. Então, essa experiência, essa oportunidade vai agregar bastante no meu currículo. E acredito que vai ser um diferencial na hora da profissão que eu vou exercer. Muito legal, muito obrigada, Victor. E a gente segue conhecendo por aqui mais sobre a equipe Pato a Jato, da UTF-PR Campos de Pato Branco. Você aí de casa está nos acompanhando. E agora a gente vai conversar com o Gustavo, que estará conosco já, já, trazendo mais informações, especialmente sobre a última competição recente e a conquista pela Pato a Jato. E para falarmos sobre a Shell Eco Marathon 2024, o Gustavo está conosco, que também é um dos membros da Pato a Jato. Gustavo, seja bem-vindo e conte para a gente como foi essa experiência. Essa competição reuniu equipes de vários países, como México, Colômbia, Bolívia. Todas as equipes focadas no único objetivo, que é construir protótipos de alta eficiência energética. E a nossa equipe atualmente conseguiu uma colocação de segundo lugar na competição, com uma média de 506 quilômetros com 1 litro de etanol. Nossa, é um grande marco. Com certeza. É uma média muito boa. Infelizmente, não conseguimos o primeiro lugar, porém, ainda conseguimos um pódio com o nosso segundo lugar. E vocês receberam duas premiações de segundo lugar. Qual foi a outra, Gustavo? Além dessa premiação, dentro da pista a gente conseguiu também uma premiação de off-track, onde a equipe ganhou um segundo lugar em segurança também, pois na competição eles prezam muito pela segurança de todas as equipes e os membros. Gustavo, e para a gente entender como funciona essa competição? São quantos dias de competição? Vocês ficam em um espaço reservado? É como se fosse para a gente fazer aqui uma analogia a uma corrida de Fórmula 1, cada um com seus pitstops lá? E como que funciona? Vocês ficam todos ali gerenciando o protótipo? Como que é o dia a dia da competição? Exatamente. Então, dentro da competição a equipe fica dentro do paddock, que é um local reservado, onde a gente pode ter todas as ferramentas para trabalhar no protótipo. Aí, assim que está tudo certo, a gente pode se direcionar para a pista para realizar as voltas válidas com o nosso protótipo. E aí é feito cronometrado para ter essa competição, para ter o vencedor. Exatamente. A partir do momento que o carro entra na pista, ele precisa realizar 10 voltas completas na pista, respeitando o tempo determinado para fechar todas essas voltas. E como que é o clima dentro desse ambiente? Existe um clima de competição? Vocês estão todos focados para que obtenham o resultado? Como que é? Com certeza. Dentro é um clima de competição mesmo. Todo mundo focado em fazer a melhor média possível e dar o melhor de si para que o nosso protótipo entre na pista o mais preparado possível. E falando no protótipo, Gustavo, a gente quer saber sobre esse protótipo agora, que participou então dessa conquista na Shell Eco Marathon. O que ele tem de diferencial em relação ao outro? A gente focou principalmente em duas coisas para essa competição. Uma delas foi melhorar os nossos processos para trabalhar com materiais compósitos para que o nosso carro ficasse o mais leve possível, reduzindo o peso dele. E além disso, nesta competição, eles começaram a contabilizar, além do consumo de combustível, também o consumo de energia elétrica do protótipo. Que interessante. Então, a gente focou muito em reduzir o consumo de energia elétrica do nosso protótipo também. E foram quantos meses trabalhados para se chegar à versão final do protótipo para participar da competição? Assim que a gente voltou da competição nos Estados Unidos, a equipe já focou 100% nisso e foram alguns meses, acredito que uns seis meses, trabalhando duro em cima do nosso protótipo. E como que vocês conciliam o dia a dia de estudantes, de universitários? Você cursa qual dos cursos? Eu curso Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica. Como que é o dia a dia, também essa questão de utilizar o tempo para participar, essa preparação para as competições? E também os estudos. Como que vocês conseguem conciliar? É necessário uma organização muito grande para que a gente consiga, como todo mundo sabe, o curso de Engenharia Mecânica e todas as engenharias são um curso que exige muito tempo. Então, é necessário a gente conciliar um tempo para estudos e, além disso, focar na equipe, para conseguir completar todo o trabalho necessário para fazer essa competição. Muito legal. Gustavo, muito obrigada pela participação. E para dar sequência à nossa conversa, vamos conversar agora com o Gabriel Paulichem, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre a equipe. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Tudo bem. Para a gente conhecer um pouquinho mais, quais são os diferenciais entre as competições? Como, por exemplo, essa que vocês participaram nos Estados Unidos e agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, que receberam, então, a conquista do segundo lugar. Conta para a gente. Bom, toda competição tem uma dinâmica um pouco diferente uma da outra. Nos Estados Unidos foi um grande desafio, pois a gente não estava em casa. Lá também o frio não ajudou muito a gente. Eu acredito. A gente pegou frio até de menos 5 graus lá nos Estados Unidos. Nessa competição também foi rechado de desafios. E toda competição tem alterações nas normas técnicas, nos regulamentos da competição, por parte da Shell. Nesse ano, começou a ser implementado nos caros o uso do jaolímetro. Além de contabilizar a quantidade de combustível, é contabilizada a energia elétrica também usada no protótipo. Onde, como a gente é a única equipe da América que utiliza etanol como combustível, a gente acaba sofrendo um pouco mais com o uso do jaolímetro. Então, a gente quer saber o seguinte, como que é no dia a dia, são quantos dias de competição? Até o Gustavo comentava conosco um pouquinho mais sobre a parte interna, como vocês se sentem durante as competições. Mas para você, qual que é a experiência de estar lá e estar participando de uma competição a nível internacional? Bom, a competição é algo muito extraordinário. É como se fosse uma competição de Fórmula 1 mesmo, onde até mesmo nos Estados Unidos a gente ocorreu alguns problemas no nosso veículo. A gente teve que trazer o carro para o paddock, fazer os ajustes que precisava. E o pitstop de Fórmula 1, tempo recorde para deixar o carro apto a entrar na pista de novo. Tudo isso mostra a capacidade que a equipe tem, a capacidade técnica e esse desafio que a gente encontra lá. Na Brasil também a gente encontrou pequenos problemas, mas a gente conseguiu resolver, solucionar e conseguimos bons resultados. Sem dúvida, segundo lugar a nível internacional, né gente? Aqui de Pato Branco, aqui da nossa UTF-PR de Pato Branco. E Gabriel, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a competição, quem é o que vai pilotando? Bom, hoje o nosso piloto não está aqui. A gente tende a economizar o máximo de peso possível. O mais magrinho. O mais magrinho. Atualmente o nosso piloto tem 48 quilos. Nossa, claro. Tudo isso ajuda a gente a fazer uma média melhor, desde reduzir peso no carro, fazer aprimoramento no powertrain, injeção eletrônica, e reduzir peso no piloto também ajuda uma boa parte. E aí como que funciona? Lá dentro vocês param, fazem, abastecem e tal, como tem que ser, e aí faz, são quantas voltas? São 10 voltas. 10 voltas. Total de 8,5 km que o carro rola. 8,5 km. E qual que é o recorde então de vocês aqui? É 1 litro. 1 litro foi feito 767,9 km com 1 litro de etanol. Nossa, gente, é uma marca. Atualmente, por conta desses novos desafios que a gente encontramos, a nossa média foi reduzida um pouco, por uso do jaulímetro e outras questões, mas o recorde da América ainda continua sendo nosso. Olha, que legal. Me diz uma coisa, o que vem a agregar para a vida acadêmica de vocês, você como aluno? Você é aluno de qual curso? Engenharia mecânica, sétimo período atualmente. Engenharia mecânica, sétimo período. O que essas competições trazem para vocês, acadêmicos? Bom, além da competição, o dia a dia na equipe é tomado de projetos, você coloca engenharia na prática. Tudo que a gente aprende em sala de aula, a gente tem oportunidade de aplicar em cima do protótipo. Também, as competições, você consegue fazer um networking muito grande com pessoas. A gente, nessa, conseguiu conversar com... Teve grandes contatos, a gente conseguiu ir para a equipe. Pessoas, CEO de empresas multinacionais, ali que a gente teve contato. Tudo isso tende a facilitar o dia a dia no mercado de trabalho do engenheiro. Nossa, muito legal. Isso agrega muito também para a vida pessoal, né? Porque, afinal de contas, competição, aquele clima diferenciado. E também, eu acredito que toda a dedicação para que o carro esteja 100% para participar. E é muita dedicação, né? Muita dedicação. São, às vezes, anos de serviço que a gente tem e quatro dias de competição que a gente mostra todos os resultados do nosso trabalho. Então, é uma responsabilidade muito grande. O peso da camisa lá, Drento, é gigante. Até a gente tende a falar que a gente é pato a jato. A gente... É um peso diferenciado. Claro, com certeza. E todo aquele clima de competição tem a agregar muito para o profissional. Sem dúvida. E quais são os próximos passos? Que a gente quer saber agora, o que vem por aí. Tem mais competições? Esse ano de 2024, não? Não, no ano que vem ele retoma em abril com a Shell Américas, onde a gente quer estar presente. E, de novo, em setembro, a Shell Brasil, onde a gente estamos com uns projetos grandes para o futuro. Em primeira mão, dizer para vocês aqui, a gente quer ser a primeira equipe da América Latina aqui a ter o nosso próprio motor fabricado. Olha, que bacana! Onde aqui mesmo, na UTF-PRO de Pato Branco, a gente está desenvolvendo, projetando o nosso próprio motor a combustão interna. Tudo isso envolve muita engenharia, muita pesquisa e bastante trabalho. Além disso, para o ano que vem, a gente também está se comprometendo a trazer outro veículo, que é o chamado conceito urbano. Que seria um carro feito para andar na cidade mesmo. Um carro elétrico daí. Com toda a participabilidade para a pessoa PCD, sistemas de um carro. Tudo isso para o ano que vem a gente estar trabalhando para trazer. Que legal! Eu adorei! Gabriel, muito bacana. Tenho certeza que vocês vão alcançar esses objetivos. Vocês são muito dedicados, estudiosos. E vai dar certo, com toda a certeza. A gente vai ficar aqui sempre torcendo o Insights e Soluções. Sempre juntinho aí com o Pato a Jato nas conquistas, na busca por essas conquistas. E para a gente encerrar, o que você acha de a gente dar um pulinho lá ver de pertinho o carro que foi o vice-campeão, então, da Shell Eco Marathon 2024? Ó! Vem com a gente! Eu não falei para vocês, queríamos conhecer de pertinho o protótipo da Pato a Jato? É, a gente está conhecendo aqui de pertinho. Me conta, Vitor, um pouquinho sobre o protótipo. Esse, então, que participou agora da última competição, que vocês participaram. Conta para a gente de que material que ele é feito. Então, esse é o nosso protótipo atual, o Pupigá 2024. Ele é feito majoritariamente de fibra de vidro, nas partes superiores, e fibra de carbono nas partes estruturais. Temos também duas rodas dianteiras, aqui na frente do protótipo, e uma roda central traseira, junto com motor e tanque de combustível também. Aqui onde fica o piloto é essa nossa escotilha, também de fibra de vidro. O piloto vai deitado durante todo o percurso da corrida, e tem um manche para controlar a direção das duas rodas dianteiras. Olha que legal! Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Você é de casa, olha que legal! Que bacana! E as rodas são de quê, Vitor? Essas rodas são de cadeiras de rodas de competição. Então, são bem resistentes e bem adequadas ao nosso meio esportivo, né? Por conta das pistas, por conta da competição também. Qual que é o peso total dele, Vitor? Hoje ele está em torno de 45, 44 quilos e pouco. Foi reduzido o peso dele para essa competição, o que ajudou bastante no nosso cálculo da média. E a projeção agora é remodelar todo ele, é reprojetar todo o design e os cálculos do protótipo em si, para aumentar a eficiência, diminuir o peso e que a gente consiga uns resultados cada vez maiores. Muito legal, não é, gente? A gente conhece, então, de pertinho o protótipo da Pato a Jato. Ele que será reformulado para as novas competições ano que vem. E a gente vai acompanhar de pertinho todo esse trabalho. Tá bom, Vitor? Certo. Então, acompanhe com a gente aí um passeio bem legal pelo protótipo. A gente vai acompanhar de pertinho todo esse trabalho. E você aí de casa, conectado, conectada, curtiu com a gente? Vimos de pertinho o protótipo da Pato a Jato, que foi um sucesso na Shell Eco Marathon 2024. Você aí de casa, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Curta, compartilhe os nossos conteúdos, portalselinauta.com.br. E um abraço todo especial à equipe Pato a Jato. Parabéns por mais essa conquista e pelo trabalho realizado. E tenho certeza que muitas virão. E não esqueça, hein? Soluções inteligentes partem de ideias geniais. Coloque-as em prática. Até a próxima, Conectados!